Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Alte Benó tá montado na Falcon, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis Lauro, representante do Paraná AliEx, campeã da Batalha das Venenosas O bagulho tá louco, chega com o nó DJ do França Tchau, tchau, tchau Satisfação, Batalha da Aldeia, Paraná tá na casa Uou, 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 uou É só um zê de um mais pesado da tribo que incendei Sem batalha, sem batalha É só um zê de um mais pesado da tribo que incendei Sem batalha, sem batalha É só um zê de um mais pesado, mas você não passa ileso Agora se é rima, eu já venho e dobro o peso Mas sempre mantendo a minha essência Pegar leve, não bater tanto pra depois não pesar minha consciência Você sabe que a consciência é importante É o que nos permite na vida ir adiante Mas eu tenho que fazer o que é relevante Nada pessoal vou te bater, nem é nada tão importante Nem é importante mesmo o seu free Sair do Paraná pra bater na cópia do Delator V E aqui parceiro não pega nada Vai aponhar nessa levada Realmente meu flow não é ileso Olha a minha cara e a ginga é flow princeso Já pra você não vai dar hoje Volta lá pro Paraná, sem close Olha a minha ginga no Carioca e aos Playson Digando assim, parece até o seu Crayson Não sei o que acontece aqui, eu não vi nem a luz Se dança assim vai parecer até o Coisinha de Jesus Coisinha de Jesus tá meio bosta Eu tô dançando com a mão nas costas E nessa você tomou no cu Não é seu Crayson, é passinho de Exu Muito legal tu, a palavra que falou pra tu E mandou tomar naquele lugar Eu acho que o teu forte é dança Quando você usa um vocabulário Eu juro a quem não sabe argumentar Como eu não sei argumentar Se você falar que dança não faz parte dessa rima É porque quando o corpo nós balança Cê não entendi que também rima porque não tem melanina Que que tem a ver a melanina com o ritmo? Se eu me esforço e dessa cultura eu sou ítimo Mano, a dança faz parte, é natural Mas não significa que você não dança mal Entendi, suave meu irmão É íntimo mesmo do que a gente usando de apropriação Então suave eu danço mal Mas no frio eu mando bem e te mato igual Tá maluco papai? Satisfação aí, geral aí, curtindo a nossa batalha Segunda batalha da noite, meu mano Lauro do Paraná contra Ari X Você é da Zona Leste? Zona Norte Elisa Maria Satisfação Vamos que vamos Um minuto de chat na votação aí Quero ver vocês aí votando, participando Fechou? Uh É então Os caras rimam dançando É isso mesmo, velho A culpa é do DJ A culpa é do DJ Obrigado Um a zero, Lauro Terminou, começa a rex, vai que vai, DJ do França Falou mais, vai levar esculacho Falou da minha dança e tá copiando, ô macho Não entendi querendo pagar pau É que quando você faz eles acham legal Ainda assim sigo sua vinha Vai apanhar aqui nessa rinha Volte lá para o Paraná Porque aqui nada cê vai arrumar Realmente quando o cara vem e rima assim Nesse momento, nessa levada agora Eu não desaforo Quando o argumento é fraco Eu vi que não colaborou Não tem criatividade Eu simplesmente ignoro Eu não vou te copiar Na verdade, é um estilo novo E eu sou cristaleiro Eu confesso que se essa receita desse certo Eu acho que no resultado cê ganhava o primeiro Eu ganhava em primeiro sem maldade Você nem me olha Essa aqui é a verdade Fala mesmo de ignorar Não olha pro MC Ainda quer me atacar? Como que eu vou te olhar? Cê sabe que eu sou ambicioso Tenho medo de constranger E depois do meu olhar você fica nervoso Você sabe que na rima... Nervoso, agora é você Nessa, agora tu vai perder Olhou pra mim Tá com medo de se apaixonar? Não conseguiu nem a sua rima contar? Realmente, você tá puro e bop Eu já vi que cê é uma bosta E que nos trofinam um hip-hop Agora eu a rima Te deixo nervoso em choque Você tem relevante Que eu vou conversar com o Bob O que cê tá falando aí? Seu sequela Seu não hip-hop Como é que eu vim da favela? Tava suave A criança gritou Aí, Ari Na batalha você matou Ai, veio da favela, tudo bem Ó, nesse verso Eu vou além Cês receu que eu vim de Curitiba, né neném? Veio da favela Mas a Karol com K Veio de lá também Veio de lá da sua terra Não me envolve no seu B.O. Nessa guerra Vai lá com ela Fala leite Porque aqui é o meu deleite Eu podia ir com ela sem K.O. Mas pra começar A Karol com K não me chamou Eu podia ir lá Mas não vou, demorou Eu não vou com a Karol A Lumena não autorizou Segundo round que é muloso Pois é, pois é, pois é Tamo aí aguardando Essa votação histórica Eu tenho certeza Que a votação que vai acontecer Aqui agora Não vai ser tão Estrondosa Na conta de amanhã Então, velho Votem aí E participem Tá ligado Amanhã, velho O bagulho vai ficar louco, mano Nunca Nunca imaginei que ia ter algo Não, tem que falar Tem que ser mais de 99% Gente Então eu nem assisto BBB Mas até eu Tô fazendo aqui A campanha É, volte pra Karol com o Cássio aí Porque a nossa terra Já tem problema demais Não precisa de mais Essa vergonha, entendeu Obrigado Tá, porra Vamos lá E aí Tá todo mundo participando Quero ver geral aí, ó Quem venceu o segundo round? Mais de 5 mil pessoas ao vivo Muito obrigado A todo mundo que tá assistindo Oi Lauro, próxima Fazer Satisfação e EX, mano Tamo junto Representai-vos E aí, minha galera Bora que bora DJ do França Solta um beatzinho aí, ó Climinho ambiente Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Ode Benota montado na falcão Cheio do toro, chamando a atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão Ode Benota montado na falcão